Fala galera, tudo bom com vocês? Paulo do canal PoiFox, hoje é dia 2 de janeiro, continuando na sina dos projetos, das metas desse ano de 2024, na busca da nossa aprovação. E o tema desse vídeo, eu vou fazer dois vídeos agora em sequência, esse é a reverberação do vídeo que eu fiz ontem sobre as anulações, sobre a anulação ou não do concurso da PM, a galera falou, então vou colocar aqui o que gerou os comentários e falar em cima. E depois fazer um vídeo sobre a questão da nota de corte, que logo logo teremos no dia 11, o resultado de oficial, a gente vai ter uma ideia de quantas pessoas terão a redação corrigida, e depois do dia 17 teremos o resultado de praça, que é esse que nós estamos esperando para sim, definitivamente falar qual será a nota de corte. Mas antes de começar esse vídeo, você sabe que eu tenho que fazer o meu chão no canal, então esse canal merece o Valeu ou Pix, e que há vontade de fazê-lo se você quiser e puder. Mas se você não puder é uma coisa nem outra, tudo bem, eu só te peço algo que é de graça, ajuda muito o canal, por favor ajudem o canal, e se você gosta do conteúdo e quer que outras pessoas recebam, o momento é agora, dá o like, te like, comentário, compartilhamento, a tua inscrição, e claro, se você puder aguentar as propagandas, nós agradecemos. E o canal tem o patrocínio da plataforma nova, que está com assinatura vitalícia de novo, né, e se você quiser comprar alguma coisa da nova, que você gosta e deu o valor, for muito bacana para caber no bolso, use o nosso link de desconto, que aí você ganha um descontinho e ajuda na nossa filiação. Também temos indicação do programa, do aplicativo Estude Aqui, muito bacana para você melhorar a sua produtividade, e também temos parceria com o curso Corrente Jurídica, o que você quiser comprar no Corrente Jurídica, use o nosso link de desconto, que é Power Focus, tá? E se você também quiser usar uma outra mentoria, do nosso amigo policial civil, o Juan, né, que está com mentoria da civil, está aí o valor, e também tem o cupom de desconto, que é Power Focus 2023. Eu vou falar para ele mudar esse cupom de desconto, porque 2023 já passou, né, então não tem mais o que fazer, inclusive aqui, ó, 23 tem que mudar uma série de coisas aí no canal. Perfeito? Então, feito hoje, mexando o canal, bora passar logo direto aqui para os comentários da galera, e ser bem rápido nesse vídeo. Bom, falando sobre a anulação, o que reverberou? Eu me sentiria bem se tivesse outra prova, mas eu sou de outro estado, e é muito custo de novo, né? No caso, o que ele quis dizer é o seguinte, para quem vai fazer prova em outro local, como no meu caso, que eu vou fazer em Pernambuco, passagem está caro, é, irmã, então é muito caro você fazer prova em outro estado, porque a passagem aérea está cara. Então, o que sobra é passagem de busão mesmo, que eu vou fazer isso, eu vou na rodoviária aqui em Belém, ver quanto é que está a passagem daqui para Recife, até onde eu sei, né, da última vez que eu fui ver, estava 400 reais, então vai dar 800 reais e de volta, fora você ficar sentado uns 3 dias dentro do busão, espero que a viagem esteja tranquila, chegando em Recife, ir para o hotel, né, o meu amigo Tiagão, né, que tem uma excursão, que ele é lá da Bahia, e eu estou esperando ele me dar o hotel e tudo mais, porque ele quer fazer uma excursão da Bahia para Pernambuco, para cargo de Delta. Então, basicamente é isso, eu entendo o que o colega quis dizer aqui com relação aos custos, né. Outra aqui, essa reportagem está fora de contexto, não teve fraude, pois a prova não tinha sido aplicada ainda. Bom, não é que está fora de contexto, eles disseram o relato dos candidatos, e até então, ninguém pode falar nada, porque não teve ainda o inquérito, e a conclusão do inquérito não teve, eu nem sei se teve inquérito, a verdade é essa. Se você sabe que teve inquérito ou não, comenta aí. E se demorou para ser aplicado, era só ter dado mais tempo para os candidatos, terminaram. Anularam uma prova que foi de uma ou duas salas com esses caras de sacanagem. Na minha também teve atraso, nada a ver, não há. Beleza, são opiniões da galera baseada nesse vídeo que eu fiz ontem, né. A reportagem foi bem tranquila, inclusive teve gente reclamando porque eu estou dando pau, que enfim, a galera é meio maluca, né, a galera não sabe que tem milhares de canais aqui na internet, você pode assistir qualquer um, mas a pessoa prefere fazer críticas do que realmente não assistir, né. Ninguém é obrigado a assistir o meu canal, fica a dica aí, tá. Mas quem assiste, obrigado galera, eu faço vídeo para vocês. Vamos lá, fraude teve, isso é fato, porém não vai ser anulado. Pois é, fraude teve, isso é fato. Pois é, como é que vai provar isso, né, isso é a questão do direito objetivo com direito material, né. No caso, como é que você vai provar algo que você não garantiu o devido processo legal, você não teve um inquérito, você não teve um órgão do estado dizendo. Então a gente não pode dizer que houve fraude, né, é até leniente falar isso. O que nós podemos observar é que houve muitas irregularidades, muitas coisas estranhas. E só que essas coisas estranhas só podem gerar uma possível anulação, se, claro, a administração pública ou o estado, por meio da polícia civil, da polícia judiciária, espero que tenha feito um inquérito, as pessoas tenham ido à delegacia e fazendo um BO, levado a denúncia, as suas queixas, a sua notícia do fato de possível crime, de possível irregularidade, para o Ministério Público e também pode abrir uma investigação civil ou criminal para apurar os fatos, né. Dizer que teve ou não teve, não dá para afirmar isso. O fato é que realmente foi complicadinha essa prova, muitas irregularidades. Na minha prova foi tudo tranquilo, tudo sussa, mas, para soldado, tivemos essas coisas que foram vinculadas pela imprensa. Vou ser sincero, não vi ninguém com nota maior de 60, cumpriu os requisitos, cobrando anulação da prova. Os caras querem outra chance e estão chorando demais. Lá no olho da vaga tem gente com 90 pontos. Onde realizei a prova não vi fraude, porém, houve um atraso de aproximadamente 40 minutos na entrega das provas e só nos deram 15 minutos a mais. Foi só isso, tirando isso, tudo dentro da normalidade, onde realizei a prova. No meu também. A única coisa que no meu não teve é que, quando eu estava entregando o meu gabarito, eu saí correndo porque tinham três pessoas. Eu não sei se essas três pessoas ficaram. Em nenhum momento os fiscais falaram, olha, vocês três aí tem que ficar, só pode sair todo mundo junto. Não teve isso. Mas esse caso é organização da banca. Não quer dizer que isso vai gerar anulação do certame, né? Pô, infelizmente não temos como provar. Verdade, só o Estado pode fazer isso por meio do inquérito. Porém, houve fraude com toda certeza. Conheço as pessoas que compraram o gabarito e tiveram uma boa nota. Pô, cara, conhecer pessoas que compraram o gabarito aí é complicado. Eu não vou falar muita coisa, não. Não conheço ninguém que tenha feito isso. Mas quando a Polícia Civil ou a Polícia Federal deflagra essas operações, cara, aí tu vê a casa caindo pra um monte de gente, né? Que é bem complicado. Mesmo se alguém viesse comigo, cara, dizendo assim, olha, compra esse gabarito, me dá 25 mil. Cara, eu não faria isso não. Por quê? Porque um dia isso vai vir pra ti, né? Então, melhor você fazer o certinho, né? Você passar no concurso por meio do seu esforço, né? Fez a prova, estudou e tudo mais. Deus te abençoou. Agora, entrar na ilegalidade é bem complicado. Sabemos que ao longo da história do Brasil, né? Muitas pessoas entraram em concursos de carreiras policiais, inclusive TJ. Inclusive, isso gerou até mudanças na realização das provas de magistratura. Olha o nível. Prova de magistratura com indícios de fraude em alguns estados da federação. E aí, o CNJ criou esse ENEM da magistratura. Ou seja, pra você fazer a prova de juiz, você precisa fazer esse ENEMzão, que é o ENAD. O ENAM, desculpa, o ENAM. Com o Exame Nacional da Magistratura. Pra você poder fazer a prova de juiz em qualquer lugar do Brasil. E aí, essa prova vale por quatro anos. Se ao longo de quatro anos você não passar, tem que repetir o exame, tá certo? Então, é mais ou menos isso. É complicado, bicho, é complicado. Vamos lá. Tendo conteúdo pra postar... Olha aí, é isso que eu falei das críticas. Tanto conteúdo pra você postar e você foca dando mídia errada. Olha aí. Eu tenho editor, eu tenho meu chefe editorial do canal e a pessoa não gostou. Você é policial civil e está no inquérito? Olha aí, já tá dizendo coisas que eu nunca disse aqui no canal. Nem é um inscrito do canal, nem é uma pessoa que assiste os meus vídeos. Enfim, né? É uma pessoa que caiu de paraquedas e apenas falou o que acha. Com a devida venha, com um pouco de falta de educação, inclusive. Procura ajudar os candidatos que você ganha muito mais. Poxa, inclusive, eu tô até fazendo isso, né? Eu tenho milhares de comentários elogiosos, né? Milhares. E eu preciso dar palco pra esses comentários. Eu tô compilando todos e fazer um vídeo só sobre os elogios que o canal recebe. Mas, o hater, né? Infelizmente, dentro dessa bolha aqui da internet, eles sempre vão ter espaço. Então, tá aí. Chama policiais preparados para escraver as etapas que você ganha muito mais engajamento que dando mídia errada pra esse assunto. Cara, não sei aonde que essa pessoa viu que eu tô dando mídia errada. E olha que eu peguei uma reportagem, né? Nem eu tô falando. É reportagem. Mas, enfim, cada um com a sua opinião. E eu tô dando a minha em cima desse post que eu também ganho em cima dele também. Aí, eu faço a seguinte pergunta. Caso esses candidatos da reportagem estivessem com uma pontuação boa, eles estariam pedindo anulação? Cara, eu acho que não. Eu acho, não sei. Quer dizer que a pessoa tira a nota ruim e a culpa é da banca. Não teve irregularidade. Ter irregularidade é diferente de fraude, prezado amiguinho. Até agora, nada comprova que houve fraude. Tive uma nota boa e quero o andamento do concurso. Nada de anulação. Se tu tem um nível, massa. Tu tirou uma boa nota, independente de A ou B. Pois é, se tirou uma boa nota, boa sorte. Fiquei nas básicas, mas não trouxe pra anulação. Só o SESP que tem. Pô, cara, esse negócio das básicas, eu vou fazer vídeo sobre isso. É complicado, realmente. Não vi nenhuma prova aí que houve fraude. Vamos estudar, meu povo. Pelo amor de Deus, não passem por essa vergonha. Dessa que tirou nota boa dentro das vagas. E nenhum dos que supostamente fraudaram foi na mesa de vocês. Não entendi. O fracasso de vocês é culpa de vocês. Mas quando vier o sucesso, também será culpa de vocês. Peço a Deus que vocês estudem e sejam recompensados lá na frente. Pedir outra prova não tem sentido algum. Calma, cadastro de reserva. Quem vai decidir se a autoridade competente for anulada, vai anular. Mas vamos torcer pra que não ocorra isso. Eu também espero que não ocorra isso, galerinha. Pessoal, eu vou mandar um ato pro meu tio Helder Barbário pra ele resolver a situação no máximo possível. Qualquer atualização, eu retornarei aqui. A minha filha viu que as provas estavam abertas e começou a ser entregue simplesmente nenhum dos candidatos pra ver que estava lacrado. Só distraíram e pronto. Distribuíram e pronto. E ninguém questionou nada. Cara, se na minha prova acontece em meu local de prova, eu ia reclamar, ia botar na ata e depois ia relatar isso em BO e denúncia. Porque, como eu falei pra você, em 2016 as provas vieram abertas e gerou a anulação do concurso da APCEM em 2016. Pesquisem aí que vocês vão ver. Fiz 64 pontos. Sei que estou de fora, porém, não vou ser hipócrita e queria a anulação do concurso só porque fui mal. Rapaz, 64 é bom pra essa prova. 64 tá dentro. Já pude até mandar fazer o fadamento. Rapaz, queria eu ter alegria assim, achando que estou dentro. 64 não é nota boa, não. Tá tudo dentro do corte. Deus te ouça, já é passado. Estou com 63 ainda, tenho esperança. Pois é, cara. A nota de corte vai ser um negócio. Será que esses fiscais de SESP estavam aptos a identificarem também candidatos com possíveis pontos eletrônicos? No caso, eles têm o detector de metade, né, galera? Se tiver. Os caras estão indo longe e eu sei o porquê. Paulo, o Lula e da Vaga após a colocação 2000. Estão todos eliminados. Exatamente, mano. A galera que se ferrou, quer ferrar todo mundo. Sério, mano. Então, fez o mínimo, ainda tem chance? Tem sim, mano. Quem fez 50 pontos pode sonhar. Acho que não, galera. Acho que não, tá? Acho que a nota de corte, ela não vai ser baseada em 50%. É só a gente pegar o parâmetro do concurso passado. 60 questões, que era 1 para 1, nota de corte 45. Nesse nosso caso, é 100 pontos. Acredito eu, quem tem 60 para cima, é que vai ser a nota de corte. 60 para baixo, eu acredito que não. Por quê? Porque muitas pessoas que saíram bem pra caramba, fizeram 80, 82, fizeram 78, fizeram 85, fizeram 74, 72, 73. É muita gente. Ou seja, quando você coloca todo mundo em fileira, vai passar dos 4.500. É isso que as pessoas não estão levando em consideração. E é isso que eu estou tentando falar aqui. Nota de corte, na minha humilde opinião, vai ser acima de 60. Pode ser que ela caia em 65, pode ser que ela caia em 60, pode ser que ela caia em 70. O fato é que, baseado na prova passada, 60 pontos, 45 foi a nota de corte. E naquela época, as pessoas falavam 37, 36, 33, 34. Eu vou usar o mesmo parâmetro pra agora. Estão falando em 50%. Acredito que não. Eu acho que de 60 pra cima. Na minha opinião, pode cravar em 65 ou 70. Se for acima de 70, é o de esperado. Agora, de oficial, no olho da vaga, está dando 71 pontos. E pra praça, está dando 65 pontos. Geralmente, o olho na vaga acaba acertando. Pra mais e pra menos. Então, se ele está cravando 71 oficial, eu que fiz 67, estou fora. Agora, você, praça, que fez 60, e o olho da vaga está dando 65, aí tem que esperar realmente que a nota seja pra baixo até chegar no teu. Mas, se o parâmetro do olho da vaga é 65, pode ser que seja pra mais e pra menos dois pontos. No máximo, 63 o ponto. Mas, tudo é achismo. Tá certo? Beleza, galera, é isso. Valeu, obrigado. Meu nome é Paulo, canal PaiFox. Se você ainda é inscrito, se inscreva. Se você já é, deixa o like ou deslike, compartilha esse vídeo, comenta, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.